Com os pés no chão o foco sempre foi evolução 20 e 22 acompanha minha geração É jovem pôr, o jogo começou É empopar, tem que saber jogar É dois ou um, não é pra qualquer um Nós é resumista na levada, várias canetadas E não tem pai nem pum E não tem pai nem pum Um preto maior black de black Minha lã de rover também tem que ser Viver na vida lá vão ter Triste pra você que não quer ver o gueto vencer Nem sabe o que nós batalhou pra ter Nós trampou pra caramba, hoje estoura chan Fernando de Noronha, MCFG, MCFG De nave doando as cavalas siliconadas Sem querer, querendo elas roubam meu coração Daquele jeito vagabundo que não vale nada Vai pega a visão, pega a visão Pra mim tanto faz Se ela vim, se elas não vim Tem as que vem que faz e pede mais Vai de Panameira cortando a cidade E nessa idade priorizando as que quer ser prioridade Sabe que nós tá mais pra frente Lente nos dentes, ouro na corrente Acelerando o motor potente Faz o teu pedido pros caras envolvidos Mais conhecidos como estrela cadente Ela tá tonta, ela tá louca Quer beijar na boca Pra subir o baixo daquelas danada Vou mandar no pix que eu sei que elas gostam Chama mais amigas, amiga encosta Que hoje a festa é nossa Que hoje a festa é nossa Com os pés no chão o foco sempre foi evolução Vinte e vinte e dois acompanha a minha geração É joca e impô, o jogo começou É impô, pá, tem que saber jogar É dois ou um, não é pra qualquer um Nós é resumista na levada Várias canetada E não tem pai nem pum E não tem pai nem pum Um preto mó black de black Minha land rover também tem que ser Viver na vida lá vão ter Triste pra você que não quer ver o gueto vencer Nem sabe o que nós batalhou pra ter Nós trampou pra caramba Hoje estoura a chanta Fernando de Noronha MCFG MCFG De navio doando as cavalas siliconadas Sem querer querer nelas roubou meu coração Daquele jeito vagabundo que não vale nada Vai pegar visão, pega visão Pra mim tanto faz Se ela vim, se elas não vim Tem as que vem que faz e pede mais Vai de panameira cortando a cidade E nessa idade priorizando as que quer ser prioridade Sabe que nós tá mais pra frente Lente nos dentes, couro na corrente Acelerando o motor potente Faz o teu pedido pros caras envolvidos Mais conhecidos como estrela cadente Ela tá tonta, ela tá louca Quer beijar na boca Pra subir o baixo daquelas danada Vou mandar no pix que eu sei que elas gostam Chama mais amigas, amiga encosta Que eu já fez deno-sa Que eu já fez deno-sa Que eu já fez deno-sa Run, run, run Odila, zombie E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri